Beleza, localidade de Bom Policípio, estamos aqui no riacho, qual é o nome desse riacho aqui Zezão? Rio Diamante Rio Diamante aqui ó, cheio ontem dia 30, hoje dia 31, o riacho aqui está cheio, o Rio Diamante Está aqui o Zezão, Zezão feliz demais hoje aqui, esse rio cheio, vendo aqui esse rio cheio Vocês estão pulando aqui da ponte também né? Estamos sim E é um perigo né Zezão? É, mas nós só temos a agradecer a Deus por uma maravilha dessa e vamos que vamos para o pulo agora Ô tá ali o Maurício, olha o Maurício, vai pular aí agora ou não vai? Vai, vai, vai Pera aí, pera aí, deixa eu mostrar aqui para os meninos aqui, deixa eu mostrar aqui ó, eles vão pular daqui de cima tá? É um perigo viu gente, pode não, mas é que eu vou mostrar daqui, vou pular aqui, o Zezão aqui ó, Zezão vai pular ó, eee, lá embaixo ó Beleza, agora o Maurício aí, eu disse que é o cara que pula melhor aí ó, Maurício aí, vai Maurício Olha lá Aí lá embaixo, aqui dá quantos metros aqui, mais ou menos Zezão? Aqui dá quantos metros mais ou menos, aqui embaixo, até lá embaixo? 30 metros, 30 metros né? Vamos lá, dá não, dá não, dá mais ou menos isso, vai lá, agora é o cara que vai pular mais forte aí, vai, Maurício aí, o cara é o pulador Eita rapaz, aí ó, Ceará viu, um bom princípio, o Arara ainda, nesse instante, tá lá embaixo lá ó Zé Bodó Vai lá Zé, um, dois, três e já ó, eee, o cara só pode cair de nada Os caras pulam mesmo né? Vai de novo? Tá pronto, mais uma vez aí pra finalizar aí ó, botando aí Dê uma filmada no Thiaguinha aí, ele pode cair de nada O Thiaguinha não pode não, o Thiaguinha é criantinho Ah rapaz, mas ele não pode pular não né, não é massa? Então o Zé Moura vai pegar aí Vai lá Zézão Eeeeee, rapaz Vai ter cuidado com os caras quando vier né? Tá aí galera do Bom Princípio né Magno? Bom demais né Magno? Beleza, beleza Pronto aí, é do Bom Princípio aí a festa Hoje dia 31 de Março aí ó Galera aí tudo animado com a chuva Aí o Rio ali, o açude da Siriema também Sangrou também né? Vai mostrar algumas imagens depois Também, muita curma também viu Magno? Ali, deixa a vontade ali na Siriema mesmo Muito bom, agradecer a Deus Por essas chuvas maravilhosas ali O milho todo, deixa eu mostrar, deixa eu puxar aqui mais uma vez É, mostra o descansão É, esquece de subir Bom Princípio, Ararendá Rio Diamante Tá bom? Beleza, público do Ceará Beleza O voqueirão aí Já passou A vocês, o público do Ceará, um abração E a Ararendá notícia Tá com oito anos que... Oito anos, né? Essa coisa que passa essa água aqui Quando você passou aqui Oito anos que você passou no... Oito anos que aconteceu isso aqui Tá repetindo... Oito anos, é oito anos Com esse tanto de chuva, né? De água Oito anos que aconteceu isso Meu nome do senhor? Meu nome é Guibert Edberto, mora ali no Ararendá Passou aqui, passando aqui E vendo aqui Aqui essa maravilha, né? Edberto aqui do Ararendá Abração aí a todos os internautas Vai, o Zezão vai falar mais alguma coisa Vai, Zezão Só tem que agradecer a Deus Primeiramente E uma maravilha dessa Pra gente se divertir, né? Com certeza Bom Princípio aí Tá em festa hoje Que tem Essa maravilha aí Só cuidado com os carros, né? Quando não passarem, Zezão E com as estacas também Tem estaca aí? Ah, vai Os homens são perigosos Valeu, abraço Ararendá Notícias E público do Ceará